Oh my God Oh Espera aí gente Eu já sei O WGVT Ring Impostor, impostor, vamos entrar E na hora de começar eu volto Voltei Eu sou o Impostor Sou gamer, sou gamer, sou gamer Vencedor de Yoga Pode devolver Luiz, Luiz, Luiz Luiz de Yoga venceu Aí não é problema meu Ah, o seu pé está gelado Mãe, mãe Gente Deixem nos comentários os desafios que vocês querem que eu faça Por quê? Eu não Tem certeza, preto? Acho que não é um queixo, ninguém perca Não, é um roxo Tem certeza Tem certeza Nossa, não foi porque o preto não botou Gente, eu bati ali Yoga de ouro versus tiro 1 de ouro? É Yoga de ouro, bota tiro 1 de ouro Então eu vou desligar Não vai nada Você tinha desligado quando está me jogando Mata, mata Vencema Vencema É morro Lá de começar eu volto Voltei Ó, gente, tem um scanner Scanner E um negócio de jogar o lixo eu vou deixar muito devagar muito devagar eu vou colocar errado eu ia sua correção ia ia eu vou vencer do cheio de merda o girinho que apanhou o pecaroto eu sei o hard rosa eu sei o hard e o girinho perdeu mentira eu gente só tinha um rosa lá você não botou no hard nem sabe como botar no hard pode confiar confiar pode confiar eu rosa eu não faço nada para você o luiz ele é um chate é o rosa ele é um menino hum cara, eu sou eu é o luiz eu não faço as tex as tex as tex as tex é o amarelo se eu fosse você querido me tirar olha ele vai matar ele vai matando olha o safado com isso pode ter um rosto também é o roso também é o A impostor é o amarelo que merda vai ser seia de vida contra o cheio de um de ouro vamos ver o que vai ser vai ser o cheio de um O cheiro é rosto. Não vou perguntar nada. O cheiro é muito isso. Eu rosto também. Eu rosto também. Se não for o rosa, sou eu. Não sou o Jiro. Se não for o rosa, sou eu. Porque só tinha ele lá, gente. Não tem como. Tipo, só tinha ele lá. Se não for ele, aí eu não sei. Eles vão me matar. Porque só tinha ele lá com o amarelo. Porque só tinha ele lá com o amarelo. Que o Ceia, ele é uma merda. Rosa, volta. Eu, hein? Na média, saí e achei o corpo. Mentira! Não é pro meu bebê, não é pro meu bebê. Ei, por que o impostor... Se não for o cara vermelho, eu vou ter o menino. Toma, Ceia! Tchau! Muito fácil, gente. Só tinha ele lá com o amarelo. Então tava fácil. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Tchau, Ceia, de mim. Lua pro meu bebê, leva pro meu bebê. O Ceia não passou nada. Para ele. Ele tá comigo. Mentira, o branco não tava lá, o senhor adivinha perdeu o xírio de ouro, que maneiro, o xírio é ruim, o impostor 2, peraí, peraí, ele tava com a gente, tava com a gente Ele tava com a gente, sabia, sabia, sabia por causa que ele ficava me seguindo, sacado, velho Eu sou xírio, nossa, o cometa de vermelho Ele tava com a gente e meio por uns Entrando que ele ficava com a gente, ele tava com a gente, ele foi a gente, ele vai crocamos Então, eu vou gravar a gente, ele não vai pra gente, ele fica com a gente Ele vai dar uma maneira boa Abre, por que não é você? Dois, dois. Ai! Foi o que aí? Ai, preto. Ele quer se matar na frente todo mundo, ele é bom. É a bênção do meu mestre! É bom, super senão! Essa é a bênção do meu mestre! Batei você! Batei você! Então... Não muda nada! Aqui é o Ceia! Prefiro... Prefiro mesmo... Ceia guardou um filhão de ouro! Na hora que começar eu volto! Então galera! Esse foi o vídeo e... Falou!